O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda tu me chama de meu bem Já que hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda tu me chama de meu bem Comprei um lança pra baforar com ela Em cima da minha laje eu taco, eu taco nela Loucão doze tu faz o movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Comprei um lança pra baforar com ela Em cima da minha laje eu taco, eu taco nela Loucão doze tu faz o movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Hoje até hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda tu me chama de meu bem Hoje até hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda tu me chama de meu bem Comprei um lança pra baforar com ela E eu taco, eu taco nela Tô loucão doze tu faz o movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Comprei um lança pra baforar com ela Em cima da minha laje eu taco, eu taco nela Loucão doze tu faz o movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Charme até ali, a marca que me veste Olha ele que churro Aniversário dela Maria do Odilon, de Chico Pereira Leque Cidês Leque Cidês Hora da vida E essa vai pra toda minha galera Lá de Carnauvinha, de Poeira, Ceará Simbora, pai Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto, feito um gavião Agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Leque Cidês Leque Cidês Alô meu amigo Ian Cidês O moral de Lages e Poe Divulga aí menina Calcena Regal Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto, feito um gavião Agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Carnaubinha, simbora! Sena Anitta ou Sena Regal Leque Cidês Leque Cidês Alô meu amigo Ira Nilson Divulgações de Poeiras Puxa! E aí Leque Cidês Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto